Aqui comigo o professor Arthur. Professor, boa tarde. Boa tarde. No quadro Meu Novo Emprego de hoje, vamos conversar então com o professor e mestre do curso de Engenharia Elétrica da Unialpha, Arthur Melo. Ele vai falar do que está em alta hoje. Professor, recentemente você participou da manutenção dos respiradores que estão salvando centenas de vidas nos nossos hospitais públicos. Sendo engenheiro eletricista, como foi participar desse projeto? Luara, isso foi um trabalho muito gratificante, porque eu tive a oportunidade de colocar os meus conhecimentos a serviço da sociedade. Isso mostra então a importância da área de tecnologia no enfrentamento da pandemia. Por exemplo, o engenheiro eletricista e mecânico na manutenção de respiradores, o engenheiro da computação no uso da telemedicina, o engenheiro civil na construção de hospitais de campanha e o engenheiro de produção na gestão de hospitais e também na alocação de arranjos físicos para termos o distanciamento social. A área de tecnologia está em bastante destaque hoje. Quais áreas de especialização dão mais chances aos engenheiros de conseguirem um bom emprego? A gente pode utilizar, como exemplo, um equipamento chamado drone, que é muito conhecido hoje em dia por todos nós. Lá temos diversas estruturas que foi necessário, um engenheiro eletricista, da computação, mecânico, dentre outras áreas para poder construir o mesmo. Então, diante disso, a gente percebe que a tecnologia permeia a nossa sociedade e, portanto, todas as áreas têm um grande alto potencial de empregabilidade. Bom, a Unialpha, onde o senhor dá aula, tem sete cursos de engenharia, né? Como o aluno que gosta de matérias exatas pode fazer a escolha do curso certo, né? O que ele deve procurar saber antes de escolher entre um dos sete cursos de engenharia? O aluno precisa entender que os dois primeiros anos do curso de engenharia, com uma forma geral, eles são iguais. Então, na vivência do curso, ele vai fazendo a sua escolha. Claro que o fator empregabilidade, afinidade do curso deve ser levado em conta e lembrando também que a Unialpha promove o Classe D e o Carreiro em Foco de modo a orientar o aluno nessa tomada de decisão. Professor Arthur, muito obrigado aqui pela participação. Eu que agradeço. Boa tarde. Toda semana a gente vai trazer aqui um especialista para falar sobre as novidades do mercado de trabalho, uma novidade da melhor escola de negócios do Centro-Oeste, especialmente para você.